É o 50, né Cristiano? É, vamos 50. Olha que manhã, né? O senhor falou 49 antes, lembra que o senhor falou? Ele já fez 49, né? Aí o Cris já chegou com 50. É. Nilson, eu te adoro, viu? Parabéns, viu? Você trabalha bem feito, viu? Obrigado. Obrigado. De coração, com muito carinho, viu? Você vê isso aqui, como tá? Bem gravado? Bem gravado. Bem gravado. Tudo é tua autoria, né Cris? O CD inteiro. Todas. Ô Cris, você quer mandar uma boa noite pra Aurim Rodrigues, seu amigo lá do estúdio? Eu conheço um amigão, pô. Travei a música... 375 dias de... É, e a da Bahia, falando da cidade da Bahia. Exatamente. Eu tô mandando uma boa noite pra ele que a gente tá fazendo um CD lá. Meu amigo Aurim Rodrigues. Isso. Tudo bem, garoto? Falei com ele agora. Cadê as músicas pra me gravar, viu? Tô precisando de música pra gravar, viu? Ele falou pra mim, o Tico mandou umas, você tá... Faltou você ouvir. Cristiano Neves, 1234, arroba gmail.com. Beleza? Manda mais umas músicas, né? Grande abraço pra você aí, garoto. Tamo junto. Até nós. Valeu, pega o nosso carro. Tchau, gente. Tchau, felicidade. Tchau, Cris. Boa sorte pra você. Tudo bom, irmão. E aí, rapaz. O rapaz tá pedindo música pra você gravar, viu? Estamos aqui no estacionamento, junto com o seu Nilce. Seu Nilce é o assessor dele, olha lá. Valeu. Abraço aí. Tudo bom pra todo mundo aí. Valeu. Tirou? Tudo certo. Tirou? Tchau, Cris. Boa viagem. Tchau, boa viagem. Tudo bom, viu? Muito obrigado, amigo, viu? Sucesso pra vocês, viu? Amém. Deus abençoe. Muito obrigado por tudo. Grande ídolo. Tchau. Amo você. Tchau.